Xamanismo, tapurritmia, diksha. Você já ouviu falar nessas terapias? Elas ainda são pouco conhecidas, mas proporcionam muitos benefícios. Confira todos eles na última reportagem da série gravada no primeiro encontro holístico da pipa. O xamanismo é a mais antiga prática espiritual, médica e filosófica da humanidade. Os xamãs pregam que todos os elementos do meio ambiente estão vivos e todos possuem sua fonte de poder no mundo espiritual. O xamã é um ser que trabalha com as curas mais antigas, sabe, com a ancestralidade, com as técnicas arcaicas de cura. Então o xamã é um ser que ajuda a pessoa transformando sua energia nesse sentido da cura. Se você tem algum problema a nível emocional, físico, mental ou espiritual, o xamã vai estar ali para ajudar você a transmutar as dores, as doenças. Os participantes do primeiro encontro holístico da pipa tiveram a oportunidade de conhecer alguns rituais xamânicos que proporcionam essa cura interior, entre eles a fogueira sagrada e a roda de cura. Outro ritual bastante difundido pelo xamanismo é o temascal, conhecido também como a tenda do suor. Dom Marco Ninguém é praticante do xamanismo e garante que a tenda proporciona um renascimento em cada pessoa que participa do ritual dentro dela. Não seria uma terapia, mas seria uma cerimônia de renascimento, onde a pessoa volta para o útero da mãe terra e ali é feito um parto, ali ela está nascendo de novo. Então a gente costuma dizer que a gente nasce duas vezes, do coração e do útero da nossa mãe, e aí a gente nasce também do coração e do útero da mãe terra. São pedras quentes que são colocadas dentro de uma sauna muito baixa, baixinha essa sauna, e essas pedras quentes a gente coloca ervas medicinais que vão ajudar a dilatar os brônquios, na respiração, e aí essas ervas medicinais elas começam a proporcionar um bem estar na pessoa. E ela começa a suar, por causa do calor dessas pedras, a gente vai colocando água, fazendo vapor e a gente vai suando, suando, e pelo suor vai liberando as toxinas, e como é escuro, é baixinho, é apertado, a pessoa vai vencendo o medo, os traumas, né, desde a barriga da mãe ela vai vencendo esses traumas, e após ela renasce, ela sai da tenda e vai para a água, né, aí acontece uma espécie de choque térmico, que é a segunda cura da Temascau, né, finaliza o processo de cura dela. A chamã e a támano destaca também outro ritual, conhecido como o voo da águia. É uma prática onde você viaja nos sete portais, e você encontra o seu animal de poder, seu animal de cura, coisas bem específicas que os xamãs ensinam às pessoas. O terapeuta Rosenberg Silva também é praticante do xamanismo. Ele desenvolveu a taporritmia, é um trabalho focado na vibração sonora. Durante a sessão, ele realiza diversas batidas no corpo e utiliza esse tambor. O eco dessas batidas dá uma compreensão ao terapeuta, que estimula o direcionamento da energia interior, proporcionando o desbloqueio energético, que muitas vezes é o motivo para dores e tensões no corpo. Essas tensões são provocadas pelo estresse do dia a dia e pelo acúmulo de energias que vai se proporcionando quando essa compensação energética vai sobrecarregando os ombros. Então é muito comum me procurarem em função de buscar eliminar dores na coluna, nos ombros, nuca. Então tem todo esse aparato de pessoas que me procuram em função disso. Mas a prática não se resume ao tratamento de dores. Rosenberg explica como a taporritmia pode ajudar na busca pelo bem-estar. Quando ele chega, eu já faço uma anamnese e nesse questionário eu vou sabendo o que ele está em busca. Então assim, tem pessoas que estão com muita calma, estão com energia estagnada. Então é interessante a gente trabalhar para que a vibração venha a proporcionar a pessoa a ficar mais ativa. Da mesma forma é aquele que está muito agitado, que vem e com essa energia ele vai buscar ficar calminho, ficar tranquilo. O fisioterapeuta inglês Kit Muter é especialista no combate à dor. Quando a pessoa tem dor, tem que fazer alguma coisa para resolver. Eu sou uma terapeuta manual, eu uso minhas mãos para fazer as coisas, para mudar as coisas, para resolver a dor. Porque dor é um problema grande no mundo agora. Para quem não acredita no poder da terapia do corpo, o fisioterapeuta relata a evolução que conquistou com uma de suas pacientes. Ela levou dois tiros. Em Natal, ela não pode fazer nada. Ela estava paralisada aqui para baixo. Quando eu cheguei lá, ela não tem nada, terapia, nada. Ela estava na cama fazendo nada. Eu disse para ela, você quer melhorar. Ela disse, por favor. E em oito meses daquele dia, ela começou a andar de novo. Outra terapia que fez parte do encontro foi a Diksha. Elsia Luz foi à Índia buscar na fonte o conhecimento dessa terapia, que consiste na transmissão da energia vital, que é canalizada nos lobos cerebrais. Como a Diksha, ela equipara, ela promove uma equiparação desses lobos, uma equalização, esse, quando eles ficam juntos, operando na mesma frequência, eles trazem essa sensação de bem-estar, de prazer. E ela é definitiva. É isso que é bom. Ela aproveita para destacar os benefícios que a Diksha proporciona. Uma clareza de objetivos que você passa a ter, foco muito claramente, assim, e muita alegria. Vem uma alegria, assim, uma coisa de... Ai, é bom estar vivo. E eu quero parabenizar os organizadores e todos os terapeutas que participaram do primeiro encontro holístico da PIPA. As terapias ainda são pouco conhecidas e precisam ser divulgadas. Afinal, todos merecem desfrutar dos benefícios que elas proporcionam. As terapias ainda são muito conhecidas.